Quando você vai trabalhar sua mecha de cabelo, é importante que você tente trabalhá-la de uma forma mais retangular. Por que retangular? Porque pra você ter uma boa área de, né, normalmente a largura da escova aqui, ó, você pode trabalhar na largura da escova, pra que principalmente pra quem tá começando, se a largura da mecha for muito maior do que da escova, já sobra cabelo, a pessoa não consegue dar acabamento. Mas por que eu falo de mecha retangular? Por quê? Largura da escova, mas essa profundidade da mecha não pode ser muito, né, não pode ser muito largona. Tá escovando um cabelo afro, tá escovando um cabelo cachado, a sua largura de mecha vai ser menor. Então, se a pessoa quer trabalhar com o cabelo afro e aí não tá alisando e ela pega uma mechona grossa, o que que acontece? Ela dá tensão em cima da mecha e aqui embaixo, esse cabelo fica o quê? Ele seca sem tensão suficiente. E aí dá aquele efeito de raiz alta também. Por quê? Porque a mecha tava muito grossa e ela não conseguiu trabalhar a tensão e a umidade necessária aqui pra fazer um bom alisamento. Então, o cabelo afro, o cabelo cachado, que vai ser escovado pra ficar mais liso, tem que ser mecha fina também.